Você, você vende o lugar e ela fica lhe chamando. É, hoje não tem algo, mas agora, garça. Cadê? Bota aqui no telão. Essa é a suíte número dois. Bete, sabe? Bete, pega no chiclete. É, a gente tá vendo aí a Elis. Olha, Bete, pega no chiclete. A Elizabeth, a Poríris. A Elizabeth foi aqui ontem, o menino tava com aquela toalha. Eita! Eita! Tá indo a música. Fernanda aí também Rapaz, quatro mulheres aí dentro Isso é na hora de um peido, deve ser uma maravilha aí dentro Qual é o controle que eu tô usando ela? Isso Eu posso falar com ela mesmo? Pode, vamos liberar então Liberar do áudio a partir de agora, por favor Como o Felton que mostrou, ontem apareceu Foi flagrada, é a Elisabeth, lembrou, né? Toma e Gretchen, Elisabeth, né? Gente, hoje vai ser babado A Tamiris voltou, como é que é? Ai, tô até com preguiça já, vou falar pra vocês Ai! Ai, eu também, eu tô saturada Não, tá isso Ai, Elisabeth Que é isso? Ai, cara da Elisabeth Elisabeth Ai, menina, o que é isso? Você é de Pernambuco, Elisabeth, de Pernambuco É, é de Macaparana É, não tem um anão Olha Manda, manda um alão que tu tem, é muito audiência lá Olha, manda a Macaparana lá E você é o que tem uma audiência maravilhosa, viu? Beijo, mãe, te amo É, tá achando que tá no Bial, né? Beijo, mãe, né? Ela grita no... Como é que é aquele entregatório, o arco, pega o nome daquele negócio lá? É esse que era, cadê o Inspeccion no Boga? É o que, né? Olha, tu tem que dar muita alói pra Pernambuco, viu? Mas que eu falo, vi, ué, vi, ué, é todo Pernambuco Deixa eu mudar aqui de cabine agora, deixa eu ir pra outra cabine É que tão falando mal de você lá, deixa eu ver quem é Eu volto já, peraí Eu me assustei Eita, rainha, olha Eita, é o Siquê, é o Siquê É, é Carla e... Mentira Stephanie, Didia, Renata Stephanie Didia, Renata E Renata Cadê a rainha, rainha? Sobe na cama aí, rainha Sobe na cama aí, mostra, sobe aí, vai Sobe aí na cama Sobe na cama A história está arrumando A história está arrumando Olha, fica de pé, de pé, de pé, pra gente ver a energia da rainha Olha a outra Eita Eita Ei, você começa aqui da frente A Carla e a Didia Eu, o Didia Não, a que tá de toalha aqui, com o meu nome A Carla A Carla Mãos pro alto, vai, levanta a mão ligeira Olha como ela é linda, desse ângulo Mãos pro alto Olha, desse ângulo A Carla chamou Falou mal da Tamir, foi? A Carla É, brigaram Pô, Elisa, é uma confusão do cão Peraí, tem cara a boca É, é, a Carla Chamou a Ellen de Fedorenta Olha a mãe Na hora Vamos lá Ei, vamos lá Vamos lá Mas Carla, você chamou a minha bichinha de Fedorenta? Que discórdia Eu vou lá na Ellen Vai lá, vai, bota lá na Ellen 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 É verdade que você tá fedendo mesmo, é verdade? Não, é não Olha Eu não queria dizer nada não Mas a Carla meteu o pau em tu agora Diz que não comava banho Diz que tu tava fedendo Diz que o arroba tava sujo Olha, falou tão mal tu É Diz que a Tamir não faz nada preguiçosa Diz que a Tamir não faz nada Não lava uma caçola Não lava um prato, um copo, nada Diz que o Só desfilando É verdade Até a minha mãe falou mal de mim, Siqueira Que eu dirá os outros Então você tá acostumada, né, nojenta? É Tem que vir, tem que vir Tem que vir É, tem que vir Não, porque a gente não tá na Disney Mas pra ele lavar um pratinho que é bom Desopila, né? É terapia ocupacional um pratinho, né? Uma caçola, vez em quando E aí, por que a Carla não gosta de vocês, hein? Eu também queria saber, Siqueira Ela disse aqui Ela disse um negócio aqui Eu não sei se eu digo, né? A Carla A Carla tava assim Eu disse Ô Carla, o que você tem contra ela, hein? Eu disse Olha, Siqueira O problema é que Eu tava assim Uma dúvida muito grande Quando eu cheguei no viate aí Aí eu tava Quando eu carei ela Eu sabia que não ia dar certo Quando começou a chover Eu disse Pera aí Aí a gente entrou Pro apartamento Começou Aquela Sabe aquele Aquela energia negativa Aí eu disse Mas Carla Por que a Ellen? Não, porque Eu liguei o liquidificador A MSM Tinha um caminho de formiga Com a R$10 de afro Que caiu da mesa E eu disse Faça isso não, Carla Não faça isso não Tenha pena da Ellen Ele não fala assim não Mas ela não gosta de você Menino Se tu falasse um quilo A gente não entendeu Uma grama Ah Não catou Não catou Tem que colocar a legenda Então chama a Carla Vou chamar a Carla Lá vai, viu? Carla 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 Oi Cadê a Carla? Carla Oi Tá cagando ela Cadê a Carla? Cadê a Carla? Cadê a Carla? Cadê a Carla? Carla Minha Ei Ei Carla Por que que a Ellen Não gosta de você? Como se queira? Por que que a Ellen Não gosta de você? Porque Eu acho Na minha opinião Deve ser porque Eu sou o tipo de pessoa Que eu falo Tudo que eu sou aí fora Eu sou aqui dentro Eu falo na cara E alguém faz Desmascarar A máscara dela Mas o que ela falou De você agora Eu achei muito grave Para o programa Porque Tá todo mundo vendo Sua família tá vendo Então isso complica muito Porque a audiência Do programa É verdade É verdade Siqueira Eu não tenho coragem De dizer o que eu vi dela Entenda bem Olha Eu não tenho uma coragem Por que? Eu não quero provocar Eu não quero provocar Discórdia longe de mim Eu gosto da paz Do amor E da compreensão Agora O que ela falou É inadmissível É ou não é? Oi Carla Eu 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 mesmo Eu não ouviria isso O que ela falou? Oi? E o que ela falou? Olha Quando eu disse Carla Ô Ellen Por que você não gosta da Carla? Siqueira O problema Siqueira É que Quando eu ia Ela tava voltando Aí eu Pau E liguei Diz Vou não Vou estirar a antena Vou botar em outro canal Porque do jeito que tá indo Não tá pegando a M Não tá pegando a FM Outras escutas Outras médias O HS e o HS Aí eu disse Mas Ellen Tenha calma Ellen disse Eu não vou Eu não vou Eu disse Vá Eu disse Ellen Aí ela disse Ela não toma banho não Siqueira Eu não vou Eu não vou me meter mais Hoje mais uma vez Ela disse que não lava Escuta 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 Ela disse Que não lava Prato de propósito A louça de propósito A também Diz que não lava De propósito E disse que Quem não toma banho É você Acabei de tomar Acabei de tomar banho Cadê prove? Cadê prove? Mostra que tá tudo limpinho Tô cheirosa Não é? Prova Tá cheirosa Olha Eita Imagina isso É lenço umedecido É lenço umedecido Só, né? Não, não é não Eu vou deixar vocês em paz Aqui todo mundo é limpinho Aqui todo mundo toma banho Todo mundo é uma pessoa asseada Aqui todo mundo É todas limpas Menos a Ellen, né? Que você disse Segura a palavra, viu? Rainha, parabéns, rainha Salva de palmas, rainha Sorte, Deus te abençoe Sai daí, não é tu não Um beijo, viu, rainha Parabéns E tchau E tome banho Vem pra você Tome banho Ei, oi? Claro, sempre Sempre cheirosinha Tá cheirosinha? Toalha Olha Toalha umedecida Lenço umedecida Ajuda muito aí dentro Um beijo a todos Nath, volta, Nath E amanhã Deixa a bichinha cagar Ela tá doida pra ir no banheiro Ela já entrou duas vezes no banheiro E saiu correndo Ai, meu Deus Ai, meu Deus